E hoje, gente, tem semifinal da Copa Alterosa de Futsal, lá na cidade de Visconde do Rio Branco. A equipe da cidade de Goianá vai enfrentar o time de Alim Paraíba e, na sequência, tem o time da casa, viu? A equipe de Visconde do Rio Branco vai enfrentar aí o time de Guiricema. Os jogos vão começar a partir de 7h30 da noite, lá no ginásio Clube dos Bancários, em Visconde do Rio Branco. Quem mora em Visconde do Rio Branco, nas cidades vizinhas, dá um chego lá que a festa tá muito bonita, viu? Jogos todas as terças e quintas-feiras. E você vai ver, hoje já começa aí a etapa semifinal. Já vamos chegando ali perto de conhecer quem é o campeão da Copa Alterosa de Futsal, lá em Visconde do Rio Branco. Terça-feira é a semifinal, né? Você viu ali os jogos, vão sair os dois times que vão disputar a final que vai acontecer na próxima quinta-feira. É só ficar ligado com a gente, que a gente fala dos resultados aqui. Mas quem tá lá em Visconde do Rio Branco, nas cidades vizinhas, quem vai aí também nas cidades dos times que vão disputar as semifinais, vão correr lá pra poder participar dessa festa presencialmente. presencialmente.